Fala galera, estou com os melhores jogos aqui de caminhão, então deixa o like e segue o vídeo, fechou? É nóis, tamo junto! Fala galera do Youtube, beleza? Seguindo aqui para mais um vídeo, rapaziada, iniciando mais um vídeo de melhores jogos de caminhão, beleza? Então deixa o like, me segue no meu Instagram, que está aparecendo na minha tela, beleza? E é isso aí rapaziada, eu quero mandar um salve para o Gabriel Droid, que me chamou no Insta, que me seguiu no último vídeo, beleza? Se você quer ganhar um salve, me segue no Insta, que está aparecendo na tela, tamo junto e vamos para a lista dos melhores jogos de Android, fechou? Então deixa o like, download na descrição e é nóis, fui! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.